Fala galera, Russell Player aqui trazendo finalmente The Isley aqui novamente no canal depois de mais ou menos uma semana ou mais, vocês pediram tanto aqui para eu trazer de novo então aqui está The Isley, finalmente aqui e dessa vez estou jogando aqui The Carnotauro, vamos ver se a gente consegue encontrar algumas presas aí para a gente caçar vamos lá, vamos dar uma procuradinha aqui opa, escutei Teresina, para lá ainda, vamos descer para cá um pouquinho Teresina e Dilo, é para cá, vamos lá eu não posso correr muito aqui, no lugar que eu não estou enxergando muito bem porque a gente pode quebrar a perna, vamos lá, vamos por aqui vamos capturar aí uns dinossauros para a gente se alimentar estamos aqui com um pouquinho de fome, descendo ali bem pouco mas você sabe como é que é né galera, a gente tem que já caçar, não dá para deixar, só porque está um pouquinho só a gente não pode vacilar, vamos lá é para cá, estou escutando daqui a pouco a gente vai ter que ligar a visão noturna, já está ficando um pouquinho escuro estou agachadão aqui vendo se eu encontro alguma coisa por enquanto nada daqui a pouco a gente vai ter que apertar N mas por enquanto está de boa estou escutando o Dilo, o Dilo vai ser bom a gente caçar deixa eu ver, vamos por aqui acho que para cá vamos lá, a ilha é bem grande então, a gente vai ter que correr muito ah, encontrei ali um grupinho de Teresina olha ali galera, já está escuro também, vocês podem ver aqui eu tive que ligar a visão noturna, olha isso aqui olha o grupinho de Teresina ali é, deixa eu ver vamos atravessar aqui de boa é um grupo grande, parece uma manada de Teresinas vamos continuar andando para cá ali, olha caraca, tem um dinossauro ali tem um carnívoro ali junto que deu para ver a sombra pelo menos lembrando que a gente está aqui com o Carnotauro então a gente não está completamente adulto a gente ainda é filhotinho por isso que a gente está menor que essa pedra aqui, por exemplo aí a gente é mais ou menos um adulto filhote eu diria isso será que a gente pode se aproximar? tem um carnívoro ali, velho, eu sei é dois acros ainda os Teresinas não enxergaram a gente eles devem estar com a visão noturna ligada e aí eles não estão vendo a gente tipo que nem eu, quase não vejo eles vou tomar água aqui um pouquinho acabei comendo uma carcaça que eu encontrei mas já desapareceu por isso que eu estou aqui com a comida quase full e aí já está descendo de novo nossa mas não devemos bola vou tentar me aproximar um pouquinho vamos lá na maciota aqui estão eles opa se levantou eita, eita me ameaçou calma já viram a gente está gritando para a gente ainda não dá para ver mas eles estão gritando ah, eles não tinham visto a gente ai caraca, que susto Teresina deu uma oh, Teresina calma aí, Teresina calma aí, calma aí opa, tem que olhar para os lados aqui claro eu não posso bobear porque vai que vem um por trás ali estão eles ah, caraca eu não posso avançar olha, eu sou uma miniatura eu sou muito pequeno sou muito pequeno eu quero atravessar só deixa eu atravessar Teresinas deixa eu atravessar mandar amizade vou passar correndo aqui vou me agachar pegar boost e sair correndo foi corre para cá corre para cá corre para cá ai, caraca não não, não, não não, já estou afastado já estou afastado já estou afastado ah, não não ah caraca o cara me perseguiu velho eu nem fui para cima dele ih, estava vindo mais ainda tá, vamos pegar outro carnívoro aqui vamos lá na verdade vamos continuar com o Cardotauro só vou pegar agora ele caraca, a gente foi eliminado de maneira grotesca a gente já tinha se afastado e o cara foi lá e eliminou a gente por eliminar talvez porque ele sentiu que era uma ameaça a gente estava passando correndo do lado eu tinha que atravessar aquele lago né, eu já estava ficando com fome vamos descer na calma aqui vamos de boa caraca velho nem deu chance eita isso aqui é um abismo vamos por aqui não dá para descer por aqui vamos indo com cautela vamos ver se a gente encontra agora uma presa menor aqueles teresinos eles eram muito muito agressivos e bem maiores que a gente é bem maior no caso vamos correr vamos correr aqui e tentar procurar alguém vou dar um grito aqui de Cardotauro ver se alguém responde pelo menos já parou de chover pelo visto isso aí só correr agora olha que legal isso aqui os vagalumes iluminam muito bem aqui a área olha que bonito eu não sei onde eu estou eu estou meio perdido agora não dá para saber exatamente acho que dá para ir para lá eu sei que aqui é do lado de um lago olha a carinha dele do Cardotauro tá beleza opa opa eu ouvi alguma coisa ouvi Xantunga para lá mas eu tive a impressão que tinha escutado um carnívoro ó por aqui ó bom vou continuar andando ó opa caraca esse escuro deixa muito terror sério opa tem um dinossauro aqui tá aqui perto acho que tá aqui na água ai caraca é 2 giga 2 giga ai caramba não ele tem bote corre 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 muito corre muito corre muito corre muito corre muito corre no meio das árvores ai caraca dede caraca 2 giga corre muito filho aí despistei caraca caraca meu coração chegou a acelerar sério eu dede dede cara com 2 giganotossauros ó já tá ficando de dia mas eu ainda vou deixar aqui ligado eu vou ter que recuperar eu vou correr aqui pro mato e deitar recuperar um pouquinho da estamina né fica aqui deitado e assim recuperar a gente já volta ali pelo menos perto um pouco não tão perto um pouco longe claro e assim que eu recuperar ai não eles me encontraram caraca ah tá sem sacanagem que eles me encontraram sério ai galera a gente já era bom a gente vai ficando por aqui então já que a gente foi eliminado pelo giganotossauro ali eles conseguiram encontrar a gente eu achei que eles iam desistir mas continuaram perseguindo a gente por motivo sei lá qual mas beleza então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito eu mais retornei aqui já que vocês pediram muito aqui o The Isley então trouxe aí um pouquinho uma paletinha aí pra vocês e a gente vai trazendo aí claro mais pra frente mais episódios épicos aí também pra quem recém chegou no canal tem as minhas séries aí na playlist então vocês podem entrar aí tem várias famílias dinossauros tem migração tem evento e tem muita muita coisa muito épica aí pra vocês beleza então é só vocês entrarem aí na playlist e também no final do vídeo vai estar aparecendo aí e também se eu não me engano na descrição tem algumas playlists ali que eu recomendo que vocês assistam beleza então não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e assim você ajuda o canal a crescer ainda mais grande abraço a todos vocês não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram a gente tem aí uma página no Facebook então aparece lá deixa a sua curtida lá então também deixa o seu like até mais e tchau fui muito obrigado tchau 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 tchau